Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Blade da Escalada 17 Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de ensinar com o nosso canal Oficina de Base E galera, vim ensinar um mega tutorial Montando uma Beyblade caseira Muito forte e mega pelona Galera, vou usar essa peça aqui galera Que é uma peça da roda de carro galera Uma peça de carro da roda galera Só não sei o nome mais ou menos, mas vou deixar pra vocês aqui Depois quando eu pesquisar, mas olha só galera Essa peça é insinamente sana Vai ser a base da nossa Beyblade caseira Uma bacia de bicicleta do Cubo Galerinha da central da bicicleta Como vocês podem ver aqui E uma bacia do garfo, olha só galera Bom, então bora começar Também vou mostrar os outros materiais Vamos usar só um pouquinho de cola Mas eu queria que fosse 100% encaixado Mas vamos usar uma cola Tecbonder Vamos usar uma tampinha de creme de cabelo Olha só galera, tampinha de creme de cabelo E vamos usar fita adesiva Bom, bora lá começar Puntar esses dois ferros pra gente bater Galera, tô com a participação hoje com o Blade and Sive aqui galera Que ele vai tá me ajudando O canal dele tá na descrição, então passa aí Então começa aí Blade and Sive Eles vão usar o martelo galera A gente vai bater aqui pra gente começar Fita adesiva aqui Como vocês podem ver galerinha A gente vai pegar a fita adesiva A gente agora vai passar a fita desse jeito Por toda essa região aqui O Blade and Sive tá passando a fita pra gente galera Bom, como é que eu posso dizer galera Agora a gente vai Como ele tá passando a fita aí galera A gente vai pegar a cola A cola aqui Deixa ele só terminar aí galerinha Como vocês podem ver Eu tenho que botar bastante fita Pra colar certinho Bom, tá aí galerinha Olha só A tampinha ficou desse jeito Que a gente vai fazer agora Colocar a cola desse jeito aqui Galera Galerinha Bom, a gente vai pegar a peça por aqui E encaixar desse jeito aqui galera Olha só Bom galera, olha só Do jeito que ficou Eu tive que dar o corte Nós estamos dando o corte pra não dar o enrolado Porque as vezes a gente erra Mas olha só do jeito que vai ficar galerinha Bom, agora o que a gente vai fazer galerinha É, como vocês já sabem Eu coloquei cola aqui pra dar um reforço Segura aí Blade Sive Agora a gente vai encaixar certinho aqui galera Olha só Tô encaixando aqui E pronto galera Eu acho que agora dá dando certo Agora é bom botar um pouquinho de cola por trás Bom galerinha Tamo tendo o restante da cola Pra colocar aqui né galerinha Mas pelo menos essa Beyblade vai ficar torta E a gente vai fazer o teste de giro A seguir né galerinha Acabou Acabou a cola Acabou É galera Parece que acabou a cola Mas pelo menos deu pra colar E tá aí galerinha A nossa nova Beyblade Galera Eu quero que vocês comentem aí embaixo O nome pra ela Bom Agora galerinha Nós vamos fazer o seguinte galera Essa Beyblade Vai ser inspirada Em alguma técnica especial Lá do anime Super 11 Então galera Quero que vocês comentem aí embaixo Nos comentários aí Qual o nome que eu devo dar pra essa Beyblade O melhor comentário Eu irei fixar Irei tipo Tirar o plinth E mostrar no próximo vídeo Vai ser todos contra essa nova Beyblade Bom que a gente vai fazer Esperar um pouquinho a cola secar E assim que a cola secar A gente volta Pra fazer o teste de giro Na nossa arena Sai de perto um pouquinho Galera Bom como você já sabe galera A arena ali já tá Já tá pronta Já tá pronta Dá pra ver a Beyblade ali É porque a gente girou mal e errado Marroça só galerinha Como ela tá Bom Em instante eu volto Galerinha Só peço a colaboração de vocês Nesse momento galera Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação Bom galera Tamo de volta A sacola já secou Bom galerinha Também Além dessa ponta Que eu tinha esquecido Galera Eu vou testar com essa daqui Por que escalada? Porque ela é tipo resistência Tem como encaixar ela aqui E ela ter tipo um giro livre Bom Vou colocar ela pra cá Agora a gente vai começar a batalhinha galera E a Beyblade Que o Beyblade esse aí Vai batalhar galera Usado das minhas Beyblades É o Monster Ponte Então bora ver Quem vai levar melhor Bora lá 3, 2, 1 Let it Toma Toma esse ataque Essa aí sai Pode vir Galera O porco passou aqui Mais de boa Galera O porco que é aqui Receba Já era Bora lá 3, 1 Let it É Vamos ter que dar assim Toma Meu parceiro Tome esse ataque Tome 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 Bom galera Já era 2 a 0 Ela venceu Então bora lá Para a segunda Beyblade Galera Em instante eu volto A gente vai Enlinhar A gente está A Beyblade Para a próxima batalha Bora lá 3, 2, 1 Let it É Tá muito boa não Mais de boa Galera Bora ver Que vai levar Melhor Bora ver Bora ver Bora ver É Parece que ela tem Uma resistência Que é razoa Parece que já era É Mas teste feito Tá sim aprovado Galera Falta só ajeitar Essa pontinha Que deu uma quebrada E minha linha E esse foi o vídeo Ensinamento de Sano Se você gostou Metralhe o dedo No like Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo Com seus amigos Galera Essa peça Tá muito Ensinamento de Sano Só falta ajeitar Ah galera Arrumei lá na oficina Seu Jordão Então salve Zada pra ele Porque ele está Proporcionando E patrocinando Essa peça Ensinamento de Sano Aqui no canal Ensinamento de Sano Estamos de ter noites Até o próximo vídeo É 3, 2, 1 Let rip Receba o melhor do mundo